Sou-me, já lhe deu mal e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve neste tempo horário O amor é maior que tudo, do que todos agregados Sim, vai, com dolor e natural Sonhei que as pessoas eram boas em um monte de amor E acordei nesse mundo marginal Mas, hoje, sinto o brilho desse anel Que a calma e migra a sua salva Mas, hoje, sinto o brilho desse anel Que a calma e migra a sua salva Amém Amém